Seguinte, ex-noiva de Luan Santana diz que tá sofrendo ataques depois que o cantor reatou o namoro com a Jade. Ela fez um desabafo. A Isabela Cunha fez um desabafo, só que agora todo mundo tá querendo saber que ataques foram esses que ela tá dizendo que recebeu. Porque ela bloqueou tudo, ninguém mais consegue ver, ela bloqueou os comentários. Mas a verdade é que o pessoal ficou comparando ela com a Jade, né? A Isabela, ela ficou com o Luan por quase três anos, ficaram noivos. Aí ela tá dizendo que tá recebendo mensagens de ódio depois que o Luan voltou com a ex-noiva dele, a Jade Magalhães. Aquela que ele ficou separado por quatro anos. O Luan se separou da Isabela no ano passado e agora ele voltou com a Jade. E a gente viu até que essa semana o Luan e a Jade fizeram a primeira aparição pública juntos como um casal. E a Isabela, a ex dele, tá dizendo que tá sofrendo ataques nas redes sociais. Porque viu uma das coisas que ela falou que eu achei que chamou a atenção? Ela fala assim, pra mim não é normal ataques de ódio gratuito. Respeito o Luan que convivi por quase três anos e tivemos muitos momentos felizes. Respeitava a história que ele tinha vivido com a Jade e jamais incitei ou quis rivalidade entre duas mulheres do bem. Continuo respeitando, desejando que sejam felizes e que eu seja feliz e que vocês sejam felizes. Porque lá tu falou que o pessoal tá acabando com ela. Tanto que ela precisou bloquear os comentários, acho que ela deve estar até com vergonha. Mas por quê? Fala o quê dela? Eu acho que eles estão... Ah, você atrapalhou o relacionamento, eles não tinham que ter terminado. Pô, parando uma com a outra. Três anos, três anos. Esse povo não tem o que descrever na vida. Ele ficou doze anos com a Jade. Aí depois separou da Jade. Aí agora recentemente ficou três anos com essa moça, a Isabela. E agora voltou com a Jade. Aí o pessoal tá atacando a Isabela com a Isabela. Uma coisa que eu não suporto ouvir, e é tanto pra homem quanto pra mulher, é a seguinte. Ah, é... É, é... Você roubou o namorado da outra. Como se o cara tivesse parado, a pessoa vem com uma arma e fala assim, mão na cabeça, vem comigo. Vem, vem, vem. Gente, ninguém rouba ninguém. Ninguém. Se o cara quis, ele... Foi exatamente. Verdade, eu concordo. Vamos lá. Só a Judite foi roubada uma vez, foi encontrada lá no metrô, barra a fonte. O cara, a Judite foi fora uma vez. Foi sequestrada, foi verdade.